oi pessoal tudo bom estou fazendo aqui um pequeno vlog é como aqui nos estados unidos já está se preparando para o outono dia 22 de setembro é a chegada do outono e para quem não sabe a minha estação favorita outono e inverno e eu não queria deixar de registrar esse momento tem algumas árvores que já estão as folhas ficando assim como o amarelinha laranja cozinha assim que sempre fica então queria resistir esse momento eu acho lindo dia 22 de setembro é oficial que coisa linda continuando a gravar porque na hora que eu tava gravando chegou um rapaz e a gente começou a conversar eu gosto de fazer amizade aí da continuidade ele mora aqui nesse condomínio brasileiro também agora eu vou para casa e aí eu tô fazendo para mostrar a vocês como é aqui assim eu sei que muita gente gosta de assistir eu tava gravando aí eu conheci o rapaz aqui a gente fez amizade aqui bem simpático ele por isso que aí ele perguntou né eu era brasileira ele também brasileiro mora no rio de janeiro a gente começou a conversar eu já tô falando até carioca a carioca da paraíba a polícia tá acontecendo alguma coisa porque o carro vem por aí tem como três quatro já passou três para lá e agora vão mais três lá para frente que será que aconteceu pessoal pessoal eu falei para vocês que tinha muito fora da polícia então eu passei por ali só deu tempo mesmo eu passar quando eu vim ali passando na ponte tinha um rapaz e é muito alto tinha um rapaz que tava parado assim falando no celular eu não sei se é esse motivo eu na hora assim eu pensei logo será que esse rapaz tá pensando em suicidar algo desse tipo porque eu olhei assim para baixo meu deus do céu eu ia perguntar ele se ele precisava ajuda de alguma coisa mas eu fiquei com medo né ele tava ele olhou assim para mim de lado disse meu deus do céu me deu um arrepio me deu um arrepio tão grande assim sabe quando eu vi o carro da polícia ainda tá lá tem como quatro carros cinco eu não sei não sei se é se é isso que eu tô dizendo se o rapaz queria suicidar ou se era um não sei na verdade eu não sei vou assistir o jornal mais tarde para ver se passa eu não sei se foi um acidente ou se como eu já falei para vocês se é o rapaz que tava lá no pronto tá vendo aqui como está deixa eu mostrar aqui para vocês é alto se era um fugitivo ou se era uma pessoa que tava aí eu não sei eu imagino não sei na verdade eu não sei o que foi não sei o que tá passando mas tem outra ponte igual a essa é lá onde tá as polícia parada graças a deus que foi depois que eu pensei não ia ficar bem nervosa porque aí eu não gosto dessas coisas é lá mesmo onde eu tava no mesmo lugarzinho onde eu passei que tava o rapaz no mesmo canto era um rapaz jovem parecia ter uns 20 anos ele tava sozinho tava assim parado e como que tava tava mandando mensagem alguma coisa desse tipo e olhar eu passei né normal eu achei estranho essa pessoa aí porque é um lugar muito alto como foi que ele subiu aqui só que tem tipo uma não é escada tipo uma rampinha eu acho que ele subiu por aí que ele subiu aqui para o lado deus mas a resolução mas você vê que o do coulo da florida turnpique está fechando o trafico na esquerda da interstante veículo первый da visão essa perspectiva você vê que ele está à partir daquela época por uma uns mais 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 é isso no o ele E aí Pessoal era eu tava certa quando eu passei aí na ponta e tinha um rapaz quando eu falei já no começo do vídeo e eu achei muito muito estranho esse rapaz aí e ele tava tentando suicídio tá vendo acho que alguém não sei se foi ele mesmo se foi alguém que chamou a polícia e como eu já falei pra vocês tinha muita polícia indo pra lá e foi mesmo na hora que eu eu passei